Bom dia pessoal, Daniel do Motor Mania hoje aqui com mais um vídeo legal pra vocês galera, é vamos lá Pessoal, ó, tá visitando o canal? Já convido vocês aí, ó, venham fazer parte da família, tá? Se inscrevendo aí no canal Já ative as notificações e já vai deixando pra gente aquele joinha especial galera, tá? É muito importante e fortalece o canal, tá bom galera? Pessoal, aqui da LART hoje, olha que bacana galera, ó, vou mostrar pra vocês essa Jaguar aqui, ó, essa aqui é uma Type-C, tá? Um carro aqui de corrida, tá bom galera? Então a gente vai dar um... vamos começar pela frente aqui, né pessoal? Olha que legal, uma frente aqui toda diferenciada aqui dessa Jaguar, ó, olha que bacana a grade aqui do motor, Refrigeração aqui, essa aqui ela tem um detalhe bacana aqui pessoal, o farol fica por trás desse acrílico aqui, ó, olha que bacana galera Embleminha do Jaguar aqui também, aqui no centro Uma pintura aqui, ó, uma pintura aqui muito bonita desse carro, um azul, ó, número aqui 18 Olha que bacana pessoal, uma roda aqui, roda aqui muito conhecida, tradicional aqui do Jaguar, né, essa roda raiada, né? Olha que legal, os fechinhos aqui de abertura do capô, escapamento onde ela sai aqui, ó galera, olha que legal, ó, na parte de baixo aqui, ele faz essa saída pra lateral aqui, ó Olha que bacana, a parte de roda traseira aqui, mostrando pra vocês, ó, o canal aqui traz em detalhes pra vocês, olha que bacana pessoal, a parte de trás aqui Olha que legal, aqui nesse compartimento aqui, ó, vocês podem notar que tem uma chavinha que abre ali, ó, muito provavelmente seja a caixa de estepe aí, tá pessoal? Olha aqui, ó, Jaguar Type-C Aqui tem o bocal aqui de combustível, olha que bacana galera, você destrava aqui, ó, olha que legal, o bocal aqui de combustível Olha que legal, mostrar aqui o interior pra vocês, vamos mostrar do lado de cá, né? Olha que bacana, aqui ó, só pra dois lugares, carro de corrida, como eu já falei pra vocês, banco formato concha aqui, ó Aqui, alavanca de câmbio dela Olha que bacana, galera O volante aqui dela, original Painel de instrumentos aqui, ó Contaginos e velocímetro Aqui tem mais alguns reloginhos também aqui de Medição aí de amperagem da bateria Botãozinho aqui, ó Starter, pra dar partida, né? Vou mostrar aqui do lado de cá pra vocês Tem mais uns mostradõezinhos aqui, ó galera Olha que bacana Do lado de cá, ó Tem um reloginho também, ó Cockpit bem diferente desse carro, viu pessoal? Jaguar é uma marca tradicional, inglesa E olha que bacana o retrovisor Com o parabrisa dianteiro, ó Ele vem aqui dividido em três partes, né? Motorista ali Passageiro e tem esse detalhezinho aqui no meio também, ó Olha que bacana, vamos ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar A parte mecânica pra vocês, pessoal Com muito cuidado, né? Isso aqui a gente tem que manusear com cuidado Mas olha que bacana, galera Que coisa maravilhosa, ó Parte aqui de radiador O capô ele abre aqui pra frente, né? A parte de suspensão dianteira aqui, ó Olha que legal Saída de escapamento, né? Com o nome aqui Jaguar Como eu já falei pra vocês, ele emenda aqui Ele sai na lateral, ó Reservatórios aqui Olha que bacana, galera Motorzão aqui, seis cilindros Olha que legal Mais uma vez aqui o Type-C Do lado de cá, galera Olha que legal, ó Três carburadores Olha que show, pessoal E um motor muito bonito, né? Ele vem todo aqui nesse... Nesse aço escovado aqui Olha que legal esse motorzão desse Jaguar aqui, galera Bacana, né, pessoal? Fechar aqui com cuidado, né, galera? Pra não... A gente manuseia aqui Mas com muito cuidado A entrada de ar aqui Funcional aqui no capô É isso aí, galera Esse aqui foi o conteúdo de hoje Um conteúdo aqui mais rápido Mais um carro aqui muito bacana A gente não queria deixar de gravar aqui pra vocês Jaguar aqui Type-C Tá? Eu nunca tinha visto o Jaguar assim de corrida E esse aqui a gente veio trazer esse conteúdo bacana aqui Que só vem somar aqui pro canal, né, galera? Com certeza Um carro aqui diferenciado Muito bonito Tá bom, galera? É isso daí Pessoal, já vou deixando pra vocês aí um grande abraço Tá? Eu vou ficando por aqui E a gente se vê aí No próximo vídeo Abraço, pessoal Fui Tchau, tchau 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 Tchau